Olá, hoje estou aqui para vos apresentar mais um produto, se calhar muitos de vocês até o conhecem e até já o tenho, que é a Razorrock, esta é uma Blackhawk, não sei a versão certa, mas talvez a versão 2 que muda aqui esta cabeça, é uma single edge, usa lâminas próprias, neste caso aqui são umas lâminas da Feather, há várias, há umas CAI também que funcionam aqui e umas CHIC se não me engano, as ProLine 30, esta máquina é uma máquina toda em alumínio, há a versão 1, há Sinox também na versão 3, se calhar a cabeça é um bocadinho diferente, vou vos mostrar, a máquina desaperta aqui o cabo e o cabo tem uma particularidade, tem esta pecinha aqui na ponta, pode ser retirada, Isto, apesar de ser levezinho, quem quiser mandar fazer uma pecinha destas aqui mais pesada, torna este cabo mais pesado, tanto dá para usar assim, como assim, é ao gosto, eu pessoalmente gosto assim, acho que esta reentrança aqui fica melhor aqui, porque a rosca é igual dos dois lados, vou apertar, Estas lâminas aqui, estas lâminas, digamos próprias, são as lâminas que duram mais um bocadinho que as restantes, que as davaletes, na minha opinião, são as lâminas mais grossas, e apesar de só terem um fio de corte, A base, aqui, estes dois furinhos, aqui e aqui, que ela encaixa, a lâmina, e vou mostrar a lâmina também, Já fiz 4 usos, com ela, hoje vou usar outra vez, como já não usava há muito tempo esta lâmina, tenho ideia que ela, ainda vai cortar bastante bem, e estou com a barba grande, Supostamente melhor ir a cortar, não está tão dura, está uma barba mais mole, vou usar, por causa de ter a barba assim grande, vou usar o soco de mistura, Enhá não está totalmente quebrado, e por isso mesmo, ajuda a entranhar mais, e hoje vou usar, também, um aftershave português, antigo, em stick, Isto é uma raridade, foram contados 3, numa loja, ficou por 3 amigos, cheira muito bem, a descrição dele é espetacular, E depois até poderei puxar uma imagem, junto com o vídeo, agora vamos lá, Vou usar o prorasa, já vai a meio, E vamos lá, E vamos lá, Esta máquina aqui, foi uma agradável surpresa, quando usei, quando usei, a primeira vez usei com as laminas chic, e não gostei muito, A terceira barba já puxava muito, e deixei de usar, aconteceu-me isso com duas laminas, se não estou em erro, Depois usei as ProGuard, as Federer ProGuard, até usaram em mim, e também não gostei muito, Depois usei estas Federer Pro, e sim, estas já gostei, Mas tenho ali as ProGuard, para voltar a usar, e ter a minha própria opinião, porque é diferente, Eu tenho a ideia que já as usei nesta máquina, mas não me lembro, Como homem, tenho a barba grande, e eu não gosto de ver isso, vou já mostrar onde costuma ficar um bocado, de pelo agarrado, Poderão ver, Pincel carregado, Aqui está, costuma ficar, aqui nestes furos, não sei se conseguem ver ou não, nestes furinhos aqui, E o que eu costumo fazer, uma escova de dentes, que era da minha filha, vou passando ali, ou de leve para tirar, Agora vamos lá, A lâmina que se eu fumo aí, Quatro barras, Eu sei a quinta, Não sei se conseguem ver ou não, Tenho ali, um bocadinho, De creme, O que é que eu costumo fazer, Passar a máquina debaixo da água, assim, E tiro, sem forçar, Para ver se também não corta as cores, Assim, Praticamente não estava a cortar, gosto mais, de abrir o ângulo, Deve estar a, 45 graus, E assim, E assim, E assim, E assim, Não, Não é costume, deixar a barba crescer tanto, Mas tenho andado, Bastante cansado, E eu não tenho apetecido, Como felizmente, Não tenho obrigação, De fazer a barba, De fazer a barba, Todos os dias, A maior parte das vezes, Corto com bastante regularidade, Mas como tenho andado bastante cansado, E não tenho tido muito apetido, Para cortar a barba, Não tenho cortado, Não tenho cortado, Sempre com muito grande, Segunda passagem, Ah, isto tem, 4 barbas, E 4 cabelos feitos, Acaba a pronunciar, Só corta a barba, Acho que se pode dizer, Que já passa das 8 barbas, Não é? Não sei se hoje, Cortarei o cabelo também, Aqui a parte complicada, Mais um pouco, Tentar se colocar, Vamos lá. É uma máquina muito boa, muito eficiente, se calhar não era pior se tivesse mais peso e eu deixo com mais tempo se calhar ainda vamos fazer um cabo mais pesado para ver a diferença. Vamos cortar um pouquinho. 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 E foi de longe a melhor máquina que experimentei 5 vezes. Experimentei também as gemes e não gostei delas. Não sei se das lâminas, mas não gostei daqui. Vamos cortar um pouquinho. 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 Para um barbear dia a dia está muito bom. Como diz o nosso amigo Duarte. Até a próxima.